Nesta semana, em Era Uma Vez. Você falou isso na minha cara, na minha cara, lembra? Pois foi justamente nesse dia que eu tomei a decisão de entrar com o processo da justiça, porque eu cheguei à conclusão que meus netos não podiam ser educados por um destrambelhado como você. Era Uma Vez, penúltima semana, de segunda a sábado, a partir de meio-dia e quarenta, e também uma e vinte da tarde, no Viva.